E a quinta semana, o Movimento TANER DTL condena a declaração presidente e comissão B, nebemac trata assunto de defesa na segurança deputado José Agostino Siqueira Sumocho, nebemac russo penitele atutiro manifestante Sira, nebemac halal ação rodei apoio líder nacional, Gairala Sanando Guzmão, conabamata e sinarmindo bores nebemac antes ne, disputa ela no Rai-Iha Sala Isolamento, Veracruz. Movimento TANER DTL considera a declaração deputada Sumocho, la educativa nebemac lafora solução basitação nebemac acontece. E a quinta semana, o deputado Fretilín, senhor Somocho, nebemac lá considera a participação sociedade autóctone e o processo de construção do Estado. Mudar cidadão, mudar juventude e o dever tomar. A situação nebemac lá dão credível, não lá dão interpreta sentido do Estado, a gente que garante o progresso do Estado. Também, eu não sou mais relacionado, a minha presença, eu não sou mais partidária, eu não sou mais organização A e Organização B, mas também eu não sou mais participante, eu não sou mais participante, eu não sou mais responsável, eu devia lidarmos com a parte da juventude. Também, a declaração de desistir, deputado Fretilín, senhor Somocho, Não é lamentável ter sido a minha jornada, juventude nina. Jemén.